Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um lido de agosto Que eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de agosto E olha, é uma ótima ideia fazer vídeo assim Porque eu sou uma pessoa muito emocionada pra livro Assim que eu acabo o livro eu tenho a grande tendência de falar Ou muito, muito bem ou muito, muito mal E apesar de ser o segundo vídeo que eu faço desse tipo Eu só fiz o lido de novembro, eu acho É bom, sabe, eu dar um passo pra trás, respirar, analisar E depois ver o que eu realmente achei do livro Porque se dependendo da Luana, que acabou de ler Ela vai exagerar o máximo possível Eu não sei porque eu sou assim Mas como irei fazer? Irei falar todos os livros em ordem Falar a data que eu li E ir falando pra vocês o que eu achei dele Nota que eu dei e tudo mais Sem enrolação, vamos lá Comecei o mês de agosto muito bem Comecei o mês já querendo desistir Falando pra que saúde mental, não é mesmo? Por que isso, Luana? Ah, meus queridos, porque o primeiro livro que eu li no mês de agosto Foi After 5 O último da série After Li esse livro entre os dias 1 e 2 de agosto Eu realmente tinha desistido da vida Luana, você leu muito rápido, o livro é bom? Não, eu só queria acabar mesmo Esse livro foi a primeira experiência que eu tive com o audiobook E eu amei, gente, o audiobook de After Eu vou morrer falando isso É muito bom O cara que lê o pove do Horing tem sotaque britânico E ele fica interpretando tudo É maravilhoso Parece que eu tava vendo um reality show de gente maluca Até os hot que você só lendo Você fica tipo, não aguento mais No audiobook com aquele sotaque, gente É muito engraçado O dublador fica só no Fuck Tessa Mas enfim, falando do livro Ele é entre aspas o final de After Porque é o último livro que vai contar a história do Horing da Tessa com novidade Nós temos um livro depois desse que é o Before E ele vai contar tudo na versão do Horing Tipo, só que do primeiro livro Então não é nada novo Mas eu vou entrar em detalhes quando eu falar desse livro Sendo sincera, After 5 não decepcionou como leitura Porque eu já esperava que fosse ser ruim Eu li todos os After, sabe? Então eu cheguei no último livro Esperando que fosse ser bom Eu ia estar me iludindo Eu sei disso Por mais que seja um livro bem ruinzinho Não é o pior de After O pior de After pra sempre vai ser o terceiro Aquele livro Me dá pesadelos até hoje After 5 continua sendo um show de horrores Você vê como eles não funcionam juntos Só que demora 5 livros pra eles também perceberem isso Porque eles terminam nesse livro Desculpa, alerta, spoiler, né? Mas é After Você sabe que eles vão voltar E o que me assustou É que o epílogo é maneiro E só uma observação Literalmente todos os livros que eu li esse mês Foi pra vlog Então todos os livros que eu estiver falando aqui Eu fiz um vlog inteiramente sobre o livro Nesses vlogs vocês vão ter a Luana com a emoção a flor da pele A Luana bem aaa Então recomendo que vocês assistam Vou deixar o link aqui embaixo Mas continuando Eu falo no meu vlog E o epílogo mostra que a Anatod é sim capaz de escrever um romance fofo Não romance fofo Porque tipo, é After Mas um casal interessante Um casal que funciona Aí depois do epílogo Você consegue parar e falar Caraca, eu li todos os livros pra nada A mulher consegue escrever um casal ok Então por que ela fez isso comigo? Eu também não sei Esse livro é o segundo livro que a gente mais tem o Horden surtado O primeiro é o After 3 Só que a gente ganha muita pérola nesse livro Tipo o Horden tacando fogo na casa da mãe O Horden querendo publicar um livro sobre a história dele com a Tessa Sem falar com a Tessa A Tessa sozinha acaba descobrindo sobre o livro Sabe? Porque o Horden não contou pra ela Ah, eu vou contar uma história completamente perturbada Sobre o meu ex-namorada Mas ela não precisa saber Eu realmente fiquei com vontade de dar duas estrelas pra esse livro Porque ele não é a pior coisa que eu já li na minha vida E porque o epílogo vale a pena Só que assim O epílogo são umas 10 páginas Esse livro tem tipo 460 Então eu queria dar duas estrelas pra um livro Que eu aproveitei 10 páginas E todas as outras 450 Foi sofrimento e dor Não faz muito sentido Eu acabei dando uma estrelada Porque é ruim É ruim, gente Se você tem vontade de ler After 1 Só pra saber Conhecer a história Vê o que você tá falando Ok Não é um livro bom também Só que tem aquela coisa Novidade Tipo, você não viu os personagens Batendo na mesma tecla 500 vezes Você vê o absurdo do Horden Aí você para por ali Porque você continuar É você pedir pra ficar vendo a mesma coisa 500, 500, 500 vezes Não vale a pena Esse livro só se tornou minimamente suportável Por causa do audiobook O audiobook, gente É muito bom Eu ri a beça Esse livro teve aquela coisa de Ai, a gente pode crescer Sabe? A gente erra Mas a gente melhora Vocês não precisavam ter ficado juntos Pra gente poder ver isso Só que o Horden Ele dá o nome do livro dele De After também Porque é a vida dele Depois da Tessa After Tessa E ele fala Uma palhaçada de tipo Não é sobre um amor Que não funciona É sobre perdão E amor incondicional Cala a boca Fica quieta pelo amor Que você tem a Deus Isso me irritou profundamente Mas é Uma estrela Se você quer ler Leia Mas saiba que é uma perda Colossal de tempo Vamos pro segundo livro Que eu li esse mês Que é O Acordo Eu tenho livro físico Só que eu não quis pegar Na minha estante Porque se você viu o vídeo Você sabe Vejam o vídeo Tá muito legal Mas eu arrumei minha estante Na posição que o livro tá Se eu tirar ele Os livros vão cair Eu não vou bagunçar Essa estante gente Essa estante agora É intocável Tão entendendo? Não irei pegar Mas é o Acordo Da L. Kennedy É o primeiro da série Off Campus Da série Amores Improváveis E eu li esse livro Do dia 8 Até o dia 10 Pois é Eu terminei After 5 Dia 2 E fiquei sem ler Até o dia 8 After tava arruinando A minha sanidade Mas o Acordo Foi uma releitura Eu já tinha lido esse livro Obviamente se é uma releitura né Eu li em 2020 Porque eu comprei o livro Na Bienal de 2019 E eu tinha amado o livro na época Mas aí veio o BookTok E eu vi muita gente falando mal Falando algumas problemáticas Do livro E eu fiquei Gente Será que eu não tenho senso crítico Então decidi reler E assim Se tiver problemática Eu realmente não tenho senso crítico Porque eu amei o livro de novo Uma leitura assim Que eu me diverti muito Sabe Esse livro tem um romance Que te prende muito E ele também aborda Um assunto pesado Sem tirar a leveza do romance Nem falei sobre o que After é Porque tipo Acho que todo mundo já sabe Mas o Acordo fala Sobre o Garrett e a Rena O Garrett é jogador estrela Do time de Hockey É Hockey Eu nunca lembro como se falasse esporte Que ódio E a Rena é uma estudante de música Prodígio Ela é muito boa Ela é muito inteligente E o Garrett tem que melhorar A nota dele Pra poder não ser reprovado Pra poder continuar no time dele Então ele acaba fazendo Um acordo com a Rena Pra ela ajudar ele nos estudos E melhorar a nota dele E ele aumentar a popularidade dela Pra ela poder namorar O cara que ela tava interessada E história clichêzona Sim gente Mas às vezes a gente precisa ler um clichê Pra dar aquele conforto No nosso coração de novo Sabe E foi o que aconteceu Eu adorei gente Eu amei muito Eu lia e ficava rindo Que nem boba Sorrindo sozinha E o acordo Foi um único livro Que eu fiquei emocionada Depois de eu ter terminado Vou entrar em mais detalhes Depois que eu falar Sobre o segundo livro De Off Campus Mas eu tinha dado 4 estrelas pro acordo E depois de ler o erro Que é o segundo Eu voltei atrás Dei 5 estrelas Eu deveria ter um pouco mais De confiança Nas minhas decisões Sim Mas eu não me arrependo De ter voltado atrás Dei 5 estrelas pro acordo Porque eu me diverti demais Mas lembra quando tava falando De After agora há pouco E eu falei Que ler aquele livro É uma perda colossal de tempo Pois então Não existe maior perda de tempo Na sua vida Do que ler Before E foi o que eu fiz né gente Eu ler Before no dia 16 E acabei no dia 17 Foram dias muito sofridos E caraca Eu só não dou 0 estrelas Pra esse livro Porque não tem como Eu tenho que dar alguma estrela Então eu dou uma Se você gosta de After Tudo bem Você pode gostar Do que você quiser Pelo amor de Deus Mas o livro em ruim Tinha um ponto Que eu tava começando A falar sozinha Porque eu não tava Aguentando mais Eu precisava estabelecer Uma conexão minha Com o mundo real Pra ter certeza Que eu não tava ficando maluca Eu não sei o que fez A Ana Todd Acordar um dia e falar Sabe After 1 Onde tem uma história Completamente horrorosa Né Sobre o cara Postando a virginidade Da garota Pois então Vamos contar isso Não na visão da vítima Mas na visão do cara Uma ótima ideia Acho que o pessoal Vai gostar disso E deve ter gostado né Os fãs já me tem amado Porque o Hordin fala Vou matar seus pais As pessoas falam Com certeza que dia Então os fãs já me tem amado Before Só que cara é muito ruim A gente não precisava De um repeat daquele livro Ana Todd Pisca duas vezes E você precisa de ajuda Porque assim Pra mim Uma pessoa Que tá lendo Que não é do fandom E olha que eu já fui Tá gente Eu só consigo pensar Em como esse livro É feito pra ser uma justificativa Pro Hordin Tipo Ele teve esse ato Horroroso Mas ele amava a Tessa Sabe Ele tava apaixonado Pra mim só piorou O caso dele Porque você tava apaixonado Pela garota E mesmo assim Após a virginidade dela É o que? Ele fala sobre Como ele sentiu mal depois Porque ele já amava a Tessa Como ele viu Que ele era um humano horrível E não merecia perdão E mesmo assim Implorou pelo perdão dela né Mesmo assim Implorou pra continuar com ela Faça fazer sentido Você não acha Que você merece perdão Eu também não acho Vai embora Cai fora Esse livro também mostra O ponto de vista De outros personagens da série Por exemplo A Natalie Que é outra garota Que o Hordin Tipo Quase acabou com a vida dela A Steph Que é top 3 Os piores personagens Que eu já li na minha vida A Molly O Zed Que tipo Sentou numa faca e roda Sabe A história do Zed Eu nunca vou superar O Zed Era apaixonado pela Tessa Que o nome dela Tereza Em inglês Teresa Ele conheceu uma garota nova Na festa da faculdade lá Uma garota que tem a vibe da Tessa Não é de festas Não se encaixa Sabe qual o nome Que a Anatol Deu pra ela? Therese Amei essa mulher Ela não descansa Ele é um dos pouquíssimos personagens Que prestam nesse livro Não nesse Na série After Aí novamente Nós temos uma situação De epílogo Que não é epílogo É porque esse livro É dividido em 3 partes Antes da Tessa Durante a Tessa Depois da Tessa E no depois da Tessa Eles já estão casados Tem filho e tal E novamente Na parte interessante A melhor parte do livro É o final Eles já funcionam Fica legal a história Sei lá Como é que a Anatol Consegue fazer um final Minimamente interessante Pra um livro tão ruim Sabe Mas sobre esse livro Cara Se você quer ler After Pula ele Não ler É muito repetitivo São coisas que a gente já sabia Porque ao longo Dos 5 livros de After O Harding já tinha Expressado as opiniões dele Sabe E nesse livro Ela só pega E repete tudo de novo A gente já sabe Que ele se arrependeu A gente já sabe Que ele se apaixonou por ela A gente sabe Que ele ficou enojado Pelo que ele fez Não precisa repetir Num livro novinho não Eu tava arrancando os cabelos Pra acabar esse livro Eu não tava aguentando mais O único personagem Que esse livro ajudou Foi a Molly A gente entendeu Um pouco mais sobre ela E ela tem uma personagem Interessante Depois de ler esse livro Justifica as atitudes dela Não Mas ela pelo menos é interessante Sei lá Já o Harding Esse livro não ajuda o Harding Gente Eu não sei o que a Natalde pensou Eu acho que ela pensou Que se conta esse ponto de vista dele Ia ajudar as pessoas A terem um pouco de simpatia Sabe Um pouco de empatia com ele Não ajudou Isso foi o que eu mais pensava Durante o livro Se ele já tava apaixonado pela Tessa Por que ele continuou com aquela bosta E não me vem com papinho de Ai ele teve uma infância difícil Caguei Não justifica Não justifica E ainda quer vir me falar De amor condicional Ah gente Pelo amor de Deus né Ou me uma estrada Porque eu não posso dar zero Se eu pudesse zero Muito ruim E todos os livros que eu vou falar A partir de agora O primeiro que eu li foi em Imperfeitos E que decepção meu pai Fazendo um resumo bem resumido da sinopse Imperfeito vai constar a história da Olive E do Ethan A Olive tem uma irmã gêmea que se casou E a irmã gêmea da Olive Se casou com o irmão mais novo do Ethan Tem que ter uma conexão Acaba que todo mundo fica muito doente no casamento Incluindo a noiva e o noivo E eles não tem condição de ir na lua de mel Só que se eles não forem na lua de mel Eles vão perder a lua de mel para sempre Porque é intransferível Não tem reembolso Essas coisas então A irmã gêmea da Olive E o irmão do Ethan Acabam convencendo eles dois a irem Porque do casamento inteiro Eles foram os únicos dois que não passaram mal Quer dizer que não ficaram doentes E eles vão só que sabe qual é a coisa? Eles se odeiam Oh my god Enemies lovers Quando ele assinou a opção Eu falei Esse livro vai ser pra mim Eu vou amar Eu vou me divertir horrores E sabe qual é o pior? Eu me diverti Eu adorei Mas depois de 70% do livro Gente Christina Lauren Não dá pra te defender amiga No começo a gente tem o suco do Enemies lovers Era mais um Enemies unilateral O Ethan tava meio que tipo nem aí A Olive que sabe eu odiava ele Mas tudo bem A gente aceita Porque ele vem na visão da Olive né E a gente consegue ver ele Sabe como você não gostar um do outro Tem cenas fofas Tem cenas que você fica tipo Mas aí chega 70% do livro Gente Não dá A autora escreveu todo esse livro Pra chegar no fim E vai fazer assim ó Hum caguei Cansei Eu vou arruinar esse livro E ela arruinou pra mim pelo menos O que é odioso Porque eu tava amando Eu tava quase nos 5 estrelas Eu tava super Ai gente Só fiz 5 maiores de episódios da minha vida Vou tentar explicar o que aconteceu Sem assim dar muito spoiler Acontece uma coisa com a Olive E o Ethan namorado Que supostamente era apaixonado por ela Não acredita nela E ainda joga culpa nela E a irmã da Olive Também culpa ela E a própria Olive Depois de tanta manipulação Acaba meio que se culpando também E o livro no final Ele dá uma vibe de lição de moral Porque a Olive no começo Era pessimista Ela esperava o pior Então óbvio que ela ia achar aquilo Porque ela sempre espera o pior dos outros A história que o Ethan e a irmã Falavam pra ela né Ai no finalzinho Eles querem contar pra gente Uma vibe de A Olive não é mais pessimista Sabe Ela vai o melhor em tudo Ela mudou Ela melhorou Ela não precisava mudar Ela não precisava mudar Esse finalzinho do livro É tão sem noção Sem tato Sem nada Que eu fiquei chocada Quando eu li Eu falei Não estou lendo isso Galera But if you close your eyes Eu tava assim Pompei Não quero ver Dá vontade de chorar De lembrar desse livro Porque eu fiquei muito decepcionada Cara sério Na moral Que ódio Me dá raiva De lembrar até hoje Ah sim Eu não vou te falar Pra não ler esse livro Se você quer ler Leia Porque é muito bom Mas quer uma dica Quer um conselho Da Tia Lulu Vai lendo Chega a 70% do livro Para Corta Arranca as folhas Taca fogo Finge que não viu Close your eyes Crie o teu final Vai Vai na tua Vai na tua imaginação Criatividade Imagina que eles foram Sei lá Casaram na Disney Ela virou princesa Eles descobriram o tio herdeiro E acabaram indo se mudar Pro Havaí Incrível Crie o teu final Não lê o final Que não vale a pena Ler o final do livro É pedir pra se decepcionar Pra querer estragar A experiência que teve no livro Ok Pula Corta Eu acabei dando 3 de estrelas Só que assim Com o final A nota que ele merecia Era tipo 2 estrelas Mas eu gostei muito Do começo do livro Ele era muito interessante Eu devorei gente Eu tava amando o livro Pra chegar a esse final Broxante Ai que ódio Mas eu dei 3 Por causa do começo Ok Eu ainda tô tentando Fazer uma lavagem cerebral Em mim mesma Pra tentar me fazer Esquecer o final Tô tentando me hipnotizar Talvez um dia eu consiga E se eu conseguir Maior a vitória Porque eu não aguento Próximo livro O segundo livro Que eu li pro meu desafio De quantas vezes Eu consigo ler em uma semana Foi o verão Que caraca Eu sempre esqueço o nome O verão que mudou a minha vida Da Jenny Han A mesma autora de Para todos os garotos Eu quis ler porque 1. É um livro pequeno E vou me ajudar no vlog né gente Eu vou ler livro pequeno Pra poder ler mais 2. Teve uma série Muito bem falada Na Amazon Prime E 3. Eu vi muito gente Falando bem Então eu falei Ah vou ler Eu achei o livro bem Mais ou menos Tipo não é ruim Mas é um livro tão Sei lá Blazer É um livro tão básico Sabe Tipo é um livro bem Vida real Parece que você realmente Tá acompanhando essas 3 pessoas E como 3 pessoas Eu quero dizer A menina Qual o nome dela Belly Conrad Jeremiah Na vida deles lá No verão deles Parece que tá acompanhando eles Parece que é amigo deles E tá só vendo a vida deles Realmente acontecendo Porque não tem nenhuma coisa Muito uau Meu Deus um livro É bem ok Essa paixão da Belly Pelo Jeremiah Eu não acho que foi assim Traduzida muito bem pro livro Eu falei Jeremiah Eu tô falando Conrad Eu falei Jeremiah Não falei Conrad ok Ela é apaixonada pelo Conrad O livro fala que ela é muito Apaixonada pelo Conrad Que meu Deus ele é maravilhoso Só que nós leitores Não conseguimos ver isso Esse livro é par de uma trilogia Talvez eu precise ler os 3 vídeos Pra poder entender Essa paixão que tá pelo Conrad Só que esse é o livro inicial Essa introdução Sabe da história Sei lá Eu acho que A autora devia pelo menos Ter mostrado um pouquinho Pra gente Porque a gente também Deveria se apaixonar pelo Conrad Porque a única coisa Que pega assim No personagem É que ele é misterioso Mais velho Ele não mostra o que sente Ele é bad boy E é um bad boy Bem brocochu Porque tipo Não é bad boy É só uma mini fase rebelde Que depois passa Isso é minha interpretação Tá gente Porque eu não li os outros livros E eu não teria tanto sentimento De tipo Por que eu deveria me apaixonar Pelo Conrad Se o personagem de Jeremiah Não existisse O Jeremiah É o Golden Retriever do livro E se você acompanha meu canal Você sabe que normalmente Eu não me apaixono Pelo de Golden Retriever Eu sempre me apaixono Pelo bad boy Pelo misterioso Pelo chatinho Eu sempre amo esses Só que com o Jeremiah É impossível você não gostar mais dele Ele é tipo a vida do livro Sabe Ele é animado Ele faz piada Só que ele também tem a coisa muito humana Ele tem a coisa sentimental Você vê que a Belle Pode contar com ele Pra falar sobre o que ela sente Pra ter apoio Sabe Coisa que a gente não consegue com Conrad A única coisa que pega o Conrad É o mistério E talvez isso mude No segundo e terceiro livro Ok? Não tô falando que não vai mudar Tô falando da introdução Que é o primeiro livro Eu esperava mais do livro Falam que a série é muito boa E então eu vou querer ver a série Obviamente Mas eu dei três estrelas Achei bem... Ok Eu não sei se eu falei Mas eu li o Verão que mudou a minha vida No dia 28 e 29 O próximo livro que eu li foi Laura Dean vive terminando comigo É um quadrinho Uma graphic novel Sobre uma garota Que tá namorando a Laura Dean E a Laura Dean vive terminando com ela A Freddie Que é a nossa principal Ela vive um relacionamento muito conturbado Com a Laura Dean Onde ela basicamente não enxerga o próprio valor E sempre que a Laura Dean Quer voltar com ela Ela volta É um livro sobre o impacto Que o relacionamento tóxico tem Na sua vida e nos seus relacionamentos Fora do próprio relacionamento E também um livro sobre autoconhecimento Sobre descobrir quem você realmente é É uma leitura tão boa Eu gostei muito Eu li muito rápido Eu comecei e terminei no dia 29 E eu amei, cara Eu não tenho nem muito o que falar É um livro muito gostosinho de ler Você lê bem rápido E você sente como se você fosse amiga da Freddie Quando você e ela pensando na Laura Dean E querendo voltar com a Laura Dean E fica tipo, mulher, não passa isso Eu recomendo muito Eu dei 4 estrelas Porque é muito bom Mas não só no meu favor, ok? Mas vale muito a pena Mas eu vou pular Porque eu quero muito falar Do próximo livro Que é Heartstopper Gente, eu não aguento Eu não aguento Eu li o quarto livro de Heartstopper Que é Heartstopper Vol. 4 E eu também comecei e terminei no dia 29 Heartstopper é muito bom, cara É muito bom Eu falei isso no vlog também Mas por algum motivo Heartstopper sempre me dá vontade de chorar Só que esse livro me pegou muito Esse livro fala muito sobre transtorno alimentar E sobre a visão que o Charlie tem com a comida E com o próprio corpo Me quebrou muito Eu tava lendo enquanto minha mãe tava no sofá Na sala Eu também tava no sofá Eu tava assim segurando lá Tipo, não chora, não chora, não chora Eu tô podendo chorar agora Ai, eu... Leio Heartstopper, gente É muito bom A relação do Charlie e do Nick Ai, meu coração Ele tipo explode Eu amo Esse livro é escrito de uma forma tão consciente De uma forma que vai te fazer entender a mensagem do livro Sem sentir nenhum gatilho Ou se sentir atacado Você na verdade se sente confortado pelo livro, sabe, cara? Que ó, já é muito bom Leio Heartstopper e venham chorar comigo Porque ela tem muita vontade de chorar Charlie e Nick tem meu coração pra sempre, sabe? Se eles vierem e falam assim Luana, larga a sua família e vem viver com a gente Eu falo tipo, ok Eu vou O que vocês querem de mim? Cinco estrelas Cinco estrelas Só porque eu não posso dar mais E eu achei que já tinha o quinto Mas não Vai ter essa que ainda não lançou Por favor Saia logo o quinto de Heartstopper Eu preciso do volume 5 Eu preciso desse conforto da minha vida Depois de ter terminado o Heartstopper Eu fui ler O Príncipe e a Costureira Que também é um quadrinho Também é uma graphic novel E pra mostrar como a minha saúde mental não tava lá Essas coisas Eu comecei e terminei também No dia 29 Isso é um pedido de ajuda Assim, é muito injusto Eu ler qualquer livro Depois de Heartstopper Porque o meu coração Precisa de um tempo Pra poder se acalmar E pra se tocar Que nenhum livro vai chegar No nível de Heartstopper Entendeu? É muito injusto Eu querer comparar qualquer livro Com Heartstopper Por isso Que quando eu li O Príncipe e a Costureira Eu fiquei tipo Ah, ok, legal Mas que The Heartstopper, sabe? O Príncipe e a Costureira Também é um livro sobre se conhecer E descobrir seu lugar no mundo E é fofo Eu gostei Só que eu li depois de Heartstopper E fica difícil, sabe? Eu falar muito sobre Minha consciência ainda tá meio nublada Assim, por causa de Heartstopper Então é difícil eu falar Depois de Heartstopper Isso aqui dentro foi só fumaça Foi até impressionante Eu conseguir falar palavras Depois de Heartstopper Mas o Príncipe e a Costureira É um livro pequenininho Tem tipo 160 páginas Você lê muito rapidinho É gostosinho de ler E é só isso que eu vou falar Porque eu não tenho muito mais o que falar Depois de terminar o Príncipe e a Costureira Eu falei Luana, vai ler um livro Que não é quadrinho, por favor E eu fui lá E disse de ler o erro E agora sim chegamos É a segunda série de Off Campus E aaaah No primeiro livro o acordo A gente é apresentado ao Garrett E o Garrett Ele tem mais três amigos Que são colegas de TV também Que são os bestes dele E a Off Campus tem quatro livros Que vai seguir os quatro amigos O primeiro o acordo é do Garrett E o segundo o erro é do Logan Aaaaah Muito bom Muito bom também O que rola nesse livro? O Logan está apaixonado Pela namorada do melhor amigo dele E ele fica tipo Eu tenho que esquecer essa mulher Pelo amor de Deus Eu tenho que esquecer essa mulher E pra conseguir fazer isso Ele tem uma ótima ideia De pegar todo mundo Que ele vê pela frente É o que ele está fazendo Até o dia que ele conhece a Grace Ele acaba ficando com ela E acaba gostando dela Até que um erro Pode fazer com que eles se separem E não fiquem juntos Será que eles vão conseguir Superar esse erro? É isso que a gente tem que descobrir E assim É meio difícil eu julgar O livro erro Ah eu tenho que falar O dia que eu li Eu comecei no dia 29 E terminei no dia 30 Ok? Voltando a falar do livro É meio difícil falar Porque em questão de plot Ele não é um dos livros Mais fortes que eu já li O plot é meio tipo Mas o Logan É tão interessante Que ele faz você amar o livro Apesar de só ter lido Dois livros da autora Que é a Ellen Kennedy Eu acabei percebendo Um padrão que ela faz muito Que é o começo do livro Até o meio É tudo maravilhas Você se apaixona pelos personagens É incrível Aí lá pro final do livro Tipo 70% Ela cria algum conflito Aí no final do livro Eles se resolvem E ficam tudo bem Muito fofo O que tipo Ok Mas aí eu por exemplo Eu li o terceiro livro já Que é o livro do Dink Meu Deus Eu não vou falar sobre ele aqui Porque eu li no mês de setembro Então não é agosto Não posso falar E o livro do Dink É o melhor até agora Eu me apaixonei pelo Dink Ele é maravilhoso Só que ela usa a mesma técnica Nesse terceiro livro também Eu fico tipo Já deu? Chega? Porque você vai lendo Esperando o conflito Que vai vir, sabe? Mas nada muito irritante não De boa até Eu queria que tivesse esse conflito Não Mas tudo bem Eu aceito E o Logan é muito fofo Ai o homem Ele não pega o primeiro lugar Que é o lugar do meu rei Dean Hayward Laurentiis Que é ele livro Ai meu Deus A do um triplex na minha cabeça Não supero Mas o erro também é muito bom E foi por causa do erro Que eu acabei decidindo Dar cinco estrelas pro acordo Não tem muita relação Além de ser da mesma série Mas eu falei Essa série merece cinco estrelas Então eu dei Então é cinco estrelas Eu gostei muito desse livro Eu li mais dois livros Só que eu vou falar Do último que eu li antes Porque eu tenho menos coisa Pra falar sobre ele Mas enfim O último livro que eu li No mês de agosto Foi o livro Maus Um quadrinho também Que é do autor Art Spiegelman Eu não sei falar O sobrenome dele Mas nesse quadrinho O autor Conta a história Do próprio pai Que realmente É um supervivente do holocausto Eu li e terminei No dia 30 E obviamente Não preciso nem falar Eu não dei E nem irei dar nota Pra esse livro Não é um livro Que você pode dar nota Não é meu lugar Dar nota pra história De alguém Ainda mais uma história Tão triste quanto essa O que é muito interessante Porque mesmo sendo Uma história muito triste O autor ele consegue Trazer muita leveza E muito humor Pro livro Ele fica alternando Entre contar a história Do pai E mostrar como o pai era Na época que ele tava Contando a história E é muito interessante Te prende muito Você fica meio chocado Querendo parar Porque a história é triste Mas não querendo parar Porque você quer saber o resto Você quer ver esse cara Contando sobre a história dele Eu me vi querendo chorar Em vários momentos Eu tava com meu pai No quarto Então eu tava tentando Segurar as lágrimas Mas é uma leitura Que realmente vale Muito, muito, muito a pena Leiam maus Agora o último livro Que eu vou falar hoje É manual de cenário Pra boas garotas Eu comecei dia 12 de agosto Porém eu li de 12 de agosto E parei de ler E eu fui continuar no dia 30 E terminei o livro inteiro No dia 30 Esse livro também alugou Um triplex na minha cabeça Uma nota de assassinato Vai contar a história da Pipe Que é pra fazer um trabalho de escola Ela investiga um caso De assassinato Que aconteceu na cidade dela E todo mundo acha Que um garoto Matou a namorada dele E também acha Que depois do Galo Ter feito isso Ele foi lá E tirou a própria vida Só que a Pipe Por algum motivo Ela não acha Que ele fez isso E ela quer descobrir O que realmente aconteceu Porque é um caso Bem misterioso Sabe Não tem muita prova Concreta de nada E ela quer Porque quer descobrir O que realmente aconteceu Eu não sei Qual é o gênero Desse livro Não precisa ser suspense Desse mistério Eu só sei que Caraca Que livro inteligente Sério mesmo Eu sempre falo pra vocês Que eu sou uma leitura burra Não que eu sou burra Mas eu sou uma leitura Que eu gosto De ser completamente ignorante No livro De não saber o que vai acontecer Eu gosto de ser surpreendida Sabe De eu ler uma coisa E falar Caraca Não tava esperando isso E com esse livro Eu tentei até Tipo adivinhar o que aconteceu Eu tentei Criar as minhas teorias Que Ai idiota Não acertei E você vai lendo o livro Quanto mais coisas Você vai descobrindo Mas sem saber nada Você vai ficando Mas chega o final do livro Você acha que sabe o que aconteceu Você não sabe Pois tem mais coisas que acontecer Você fica Meu Deus Eu sei o que está rolando aqui É muito bom É um livro que é escrito De uma forma muito inteligente Te prende do início ao fim E é uma leitura muito fácil Uma coisa muito legal É que a Pip faz Entradas de diário Assim Que são entradas Pro trabalho dela E ela falando a opinião dela E você lendo isso Você se sente amigo da Pip Sabe Você se sente muito próximo Ao personagem Você fica tentando descobrir Com ela o que está acontecendo Parece que ela está do seu lado Te contando a história É muito maneiro E no mês de setembro Nós teremos aqui no canal Uma surpresa Uma coisa muito maneira Envolvendo este livro Então sabe Já se inscreve Não perde isso Porque vai ser muito legal Cinco estrelas Obviamente Muito, muito, muito bom E com esse livro Acabamos os livros Lidos no mês de agosto Uau Eu li demais Eu tenho consciência disso E eu preciso me acalmar Resumo do vídeo Se acalma Luana Para Toma um ar Vai viver Mas é meus amores Esse foi o meu vídeo Espero muito que tenham gostado Porque eu me diverti muito Aqui falando desses livros com vocês Se vocês querem mais lidos De tal mês Me fala Porque eu posso fazer Eu realmente gostei muito De fazer esse Você já leu um desses livros Que eu li esse mês Você não leu Ou você quer ler Eu conto tudo aqui embaixo Eu quero muito saber E eu vou estar aqui Conversando com vocês Mas se você gostou do vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no meu canal Ativa o vídeo Para não perder nenhum vídeo Curtir o vídeo Porque me ajuda bastante Compartilha com os amigos Que também gostam de livros Me sigam também Nas minhas redes sociais Porque eu sempre falo com vocês lá E eu amo falar com vocês Eu me sigo lá Para não perder nadinha disso E até o próximo vídeo Meus amores Amo muito, muito, muito Vocês Um beijo